E aí E aí Fala galera do canal M322 Hoje ó jogo cedo tá 7h30 da manhã Joguinho aqui no Campo Paraibuna A gente tá disputando o campeonato aqui também Jogamos aqui na semana passada Empatamos o jogo de 1 a 1 Jogo que era pra ser fácil Os caras com uma menos A gente conseguiu tomar um gol E depois conseguiu empatar Saiu como um gostinho de vitória Vamos lá fazer um aquecimento breve aqui Porque tá o campo molhado Muito frio E caraca Tô cordeiro e malombeiro danado Tá encharcado Mano eu tô com lesão no turnozelo ainda Tô jogando um sacrifício Tô indo fazer uns compromissos aí Amanhã eu não vou poder vir aqui Porque amanhã eu tenho um jogo lá No Nova União O time do de favela né Temos que vocês viram que Nós empatamos 0 a 0 Primeiro jogo da rodada aí Vamos lá Vamos ver se dá tudo certo hoje Porque sol tá de cá Tá muito frio Serração baixa E o campo muito molhado A luva tá seca ainda Mas eu vou molhar durante o jogo Porque realmente Ver se tá da confiança Na pegada A melhor coisa que tem de manhã cedo pro goleiro É dar uma cagada Porra, tô leve Mano pensa na luvinha boa Pensa na luvinha top Pensa na luvinha foda É essa aqui pra gripe Mano você nem sente que tá molhada Foda a luvinha Mas é a Adidas É a Adidas Boa boa Bolinha boa É a Adidas da Euro Eu fui pra segurar Mas ela pegou na pontinha dele Deixa eu mudar Vamos lá de lá Já sujei minha roupa Vim de branquinho Uniforme Ó Nem mais Aoi lau Vai comprar um Vem em descrição pra vocês Vem comprovar um desconto Pera aí que eu vou entrar também nessa pagaça aí Chegue, chegue, chegue Chegue, chegue 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 Com esse time Vim ajudar o Artur Que é nosso plenário do school de goleiro lá Que joga nesse time aqui Quem acordou passando muito mal Então vim e quebrou o gai Hoje vim preenambling fazerker mesmo só A aula da escola de goleiro Nove horas Eu vou pra lá Gostaram do uniforme? Acharam legal? Eu dou ao Ilau, mano. Comprar aqui. Lindo inscrição para vocês com cupom de desconto. Boa! 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 Ufa! Caius! Sai, caui, caui! Yeah! 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 What! Porra, não cartou aqui, você não está filmada não? Você não está filmada não? Apaga esse fio, vamos começar de novo Pô, você não está voltando não Pelo amor de Deus Marquinhos na mão, esse fio dele Uma hora dentro O que aconteceu com o Thiago, seu coração? Apaga com o fio Tá foda, tá doido Que cor na grama de moeda de fio, ele Aposta Ô Pedrinho, ô Pedrinho Daniel, Daniel Tá caindo aí de novo, pode olhar Pedrinho, pedrinho, pedrinho Tá caindo o bolo pra mim Boleirão, tem que ficar não, Boleirão A gente é bocão, ó Vem aqui Vem aqui Vem! 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 Aí o ladrão Outra Léo, outra Léo Agora, agora, agora Nossa, moleque Vai, vai, vai Nossa! Ô! Porra! Porra, tirou demais, ó Eu venho aqui Ei, Lucas Ei, tem um garante Vem goleiro E aí, tem goleiro Vai, vai, vai Vai, vai Vem logo! Vai, é friends Caralho, o maluco é brabo Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Fecha bem, não abre a barreira, não pode abrir Caraca, o time dos caras está atacando pra caralho Nosso time é atacar com muita defesa Nosso time chuta uma bola dentro do gol Caraca, entrei frio, campo frio Tomei o gol de cara, falha feia Perdi o tempo da bola ali, deixei ela quicar Ela já quicou, antes de eu pegar nela Achei que eu ia conseguir pegar no kick dela Fiquei atrasado Já era Foi um jogo 2 a 0 já, galera Uma falha minha, tabulosa Acompanha aí pra você ver Apurar a bola, bobão Eee Boa Caraca, um tiro O meu foi achar a bola, ela achou dentro do gol Tirando, basta pra pessoa Se tivesse tomado o gol que eu tomei de bobeira era 1 a 1 Tá vendo, fui frangar Ah, fiz uma boa defesa, caraca Galera, vamos lá, 2 a 1, tomei um gol bobo aqui Franguei né, falhei ali Realmente, pra correr pro lado esquerdo, cê sabe o meu pitonuzel tá ruim Eu tô sem velocidade pra correr pra lá Cheguei atrasado na bola, tentei tocar nela pra espirrar pra longe Mas ela acabou batendo na minha mão ainda e entrando Infelizmente é uma falha grotesca aí no primeiro lance Que tá sacramentando aí a nossa derrota aqui agora Primeiro tempo acabou, 2 a 1, fizemos um golaço ali Tomamos outro gol com falha de marcação O cara fez um golaço também, deixou eu no chão e mandou por cima Mas é que eu achei que ele já ia, na segunda vez que dominou, já ia chutar e não chutou Acabei caindo, na toa, tinha ficado parado Então vamos lá, não pode deixar as falhas atrapalhadas durante o jogo Já fiz uma boa defesa ali, se não fosse a defesa, ia sair a 3 Então acho que deu pra redimir aí no cara a cara ali Vamos lá que vai dar tudo certo, vamos empatar e se vamos virar isso aí Mas gente, eu tô lá no meio Um erro meu, um erro de matação Os caras estão jogando, estão aproveitando o nosso erro Eu errei, eu errei, eu errei Eu vou tentar acertar, acertar, acertar E a nossa pessoa acertar, eu tô saindo, eu tenho vontade de chutar Vou enxutar a bola com o outro, vamos ver assim Vamos olhar, vamos ver com o outro Os dois morrantes não podem subir Quando um subir, o outro fica centralizado ali Igual aquela bola em cima, perdeu ali Tem um volante ali, ó Ajudando a conversa do amanhã Eu não sei se... E aí você, tô procurando um site confiável Pra comprar suas camisas de time Então você precisa conhecer a Jay Jones Nela você encontra uma enorme variedade de camisas de time Desde os clubes mais famosos Até as seleções de todo o mundo Tudo de altíssima qualidade e com preços imbatíveis Entrando no site você vai se deparar com Uma interface super fácil de se navegar Seguro e oferece diversas opções de pagamento Você pode escolher a sua camisa favorita E finalizar a compra em poucos cliques Além disso, a Jay Jones tem um atendimento ao cliente excepcional Se você tiver qualquer dúvida ou problema A equipe estará pronta para te ajudar Então não perca mais tempo Entre agora mesmo na Jay Jones E garanta sua camisa do seu time favorito Ah, e é claro Usando o cupom M32 Você vai ter descontos exclusivos Bom, vamos para o segundo tempo Vamos animar esse time aí Porque realmente essa falha que eu tive Dá aquela desanimada para o time realmente Mas depois que a gente começa a fazer uma defesa boa O time realmente começa a confiar mais em você Realmente foi uma falha feia Eu podia ter falhado no primeiro lance do jogo Eu não marquei barreira Eu pedi para deixar aberto Um só na barreira Mas é porque eu achei que o cara ia cruzar E na hora que eu tentei chegar na bola Na corrida para a esquerda Infelizmente eu cheguei lento Se eu estou com um turnuzelo bom Talvez eu entrar Fazer uma entrada ali Fazer uma cama Alguma coisa Mas como eu estou muito devagar Muito lento E lógico que não é desculpa A gente tem que Eu falei que eu jogo melhor Porque muita gente aí machucada Dessa vez infelizmente Não estou correspondendo Mas fiz uma boa defesa, cara Como eu falo para vocês A defesa que eu fiz É muito importante o posicionamento A gente deixa o canto aberto cruzado Que é onde a bola vai ter um pouco mais De distância para percorrer Até chegar o gol Então fica mais fácil para defender E fecha o seu lado Fecha o seu canto Deixa a perna ali Porque aí você deixa a perna ali E pula para o outro lado Na batida do cara Então o que aconteceu foi isso Na hora que eu deixei a perna Ele bateu Só levantei a perna E consegui defender Não gosto de fazer um x com a disca Eu em pé eu consigo fazer melhor defesa Vamos lá Vamos para o segundo tempo E aí? Já falei para vocês Que essa luva é a melhor luva de gripe Eu já peguei molhada em toda a minha vida? Não? Então ó Quer comprar uma? Modelo AR, tá? Esse lápis da Raptor Branco é foda Campo totalmente molhado Bola suja Luva suja Olha o gripe dessa porra O goleiro é ruim mas a luva é top Fica o volante lá ó Foda as tarta Pô Ah Tá Aí goleiro Puxa Léo Puxa Léo Puxa Léo Bola feia ali agora Fazia assim para fazer Meio a base para pegar mano Foi seu turno zero E uma bola feia dessa Acaba você tomando gol Ficar esperto O cara errou o chute A bola vem rodando E travei ela na mão mano Vira na área, tem que virar na área. Vamo, vai sim, vamo, gente. Que isso, velho. Passando muito fácil, liga 6 aí, ó. Abra, cara, abre, cara. Parece que não, é um goleiro que impõe respeito. Lógico que eu falei no primeiro lance. Os caras querem atirar muito, acabam errando o gol. Duas oportunidades que eles tiveram, tanto na falta quanto agora, Caracá e história pra fora. Vocês viram aí, eu vou mostrar. Pô, os caras podem estar dentro do gol, mas preferem tirar muito, já acabou errando. Olha o gol que nós erramos lá agora, mano. Pô, vai pra estar 2x2, velho. Tem uma bola que tá mais vazia que a outra. Essa bola que eu peguei agora tá mais vazia que a outra. Eu tô mais cheia, essa tá mais vazia. Vamos! Ô, gente, vamos lá, vamos jogar, pô. Vai entrar na pista os caras não, caralho. Vou marcar aí, ó. Pra área aqui, a gente tá. Tem dois aqui, ó. Vamos! Sem falta, gente, ó. Deixa o cara correr pra lá, hein. Tá certo. Valeu, 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 morreu, morreu, meu jogo. Morreu, morreu, Lando. Morreu, Lando. Morreu, olha lá, olha lá, de novo. Tá bom! Cês tão olhando, gente. Não! Não tem mais oelho! Ei! Espera, bambuinho! Deixa não! É que é o meu! É que é o gol! Veio, veio, veio! Queria, queria, queria! É que é, queria! É que é, queria! É que é, queria! Ah, gente! Viu! Tem uma bola de esquina ali agora pra tocar. Pé fez assim, estalo, fez. E aí Sai, sai, sai Sai, sai, prima Sai, pô Sai, pô Fala 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 Chegando, chegando Filipe Abre o pau Fala Gol goleiro Gol goleiro Gol goleiro Gol goleiro Gol goleiro Aí, foi ele mesmo, foi ele mesmo, foi ele mesmo Agora ele dá um gol Adriano, foi sozinho Você mesmo Foi de grava aí As costas aqui ó, as costas aqui ó Tem pau, calma, calma, calma A gente tá sozinho aí As costas aí, acompanha Arrasta, neguinho Opa ele lá, gente, pode ir lá Vai mais um Olha Olha isso aí Pô, galera, perdemos dois a um Culpa minha, foda, mano Perdemos o jogo, dessa falha que eu tive no meio tempo O jogo tava bom, o time não jogou tão bem Assim não, mas também não dá pra segurar o placar Um gol que eu tomei, eu acho que não dá pra pegar O cara dominou a bola sozinho, cara a cara Podia fazer o que quisesse ali, debrar Tocar e ele tocou por cima Mas a falha sacramentou aí na derrota de dois a um Bem, deixa o like aí, inscreve no canal Comenta aí o que você achou da falha, das defesas que eu fiz E tamo junto, até o próximo vídeo Nós tamo vendo, tchau Fala meu querido Amanhã, né? Boa, foi que lá Tamo junto Valeu, valeu, valeu Valeu, moleque Galera, valeu aí, tá? Valeu Desculpa que coisa aí, desculpa esse gol que tomei aí Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Desculpa aí, tá, mano? Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Tá atravessando a cidade, hein, moleque Prazer te ver, ó Igualmente Prazer te ver Igual atravessar a cidade e vir aqui, né? Boa, velho, ó Ô Marcelino, eu não tô nem afirma de jogar bola Mas os caras ficam insistindo Não, eu não nada Ah, tem treino agora, 8 horas, nem dá aula agora, velho Só pra quebrar o gato desse cara aí O Arthur passou mal, eu disse ele A molecada não quer virar goleiro Não, não quer, velho Caixa pros dois, batom Vai lá, corre Ô, peraí Corre pra cá Ô Marcelino, dá um abraço É nóis Obrigado por assistir Deixa seu like E não deixa de se inscrever no canal E até a próxima E não deixa de se inscrever no canal